E aí E aí As manchetes dos jornais E noticiários de rádio e televisão Brindam-nos todos os dias Com notícias belíssimas Real chega a deflação este mês Inflação deve chegar a zero Será que isso é verdade mesmo? Será que está havendo mesmo estabilização? A inflação é um processo em que os preços vão aumentando progressivamente Em função de diversos fatores No Brasil Como dois terços da população vivem numa economia de subsistência É completamente falsa a tese de que a inflação brasileira é uma inflação de demanda de consumo A inflação brasileira é uma inflação de custos Como no custo final de um produto Estão sempre embutidos os impostos e as taxas de juros É teoricamente impossível acabar com a inflação Mantendo-se tão elevados os impostos e tão gigantescas as taxas de juros Eles dizem que as taxas de juros Têm que ser mantidas altas Para atrair capitais Porque existe um déficit público Mas não dizem Que só existe déficit público Por causa do pagamento das altas taxas de juros É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo Baixando-se as taxas de juros Baixando-se o serviço da dívida Não existe déficit Mas isso a imprensa podre não diz Vejam os senhores A que nível absurdo Chegaram os títulos protestados As concordatas e as falências Não por culpa dos devedores Mas pela impossibilidade absoluta De quem trabalha, de quem produz Concorrer com a agiotagem Institucionalizada pelo governo E aplaudida pela imprensa Que é podre O plano é destruidor Cínico e desumano Destruidor Porque está deteriorando Toda a atividade produtiva do país Cínico Porque se apresenta como a salvação Quando na verdade Está levando nossa terra para o abismo Desumano Porque A semelhança do que estão fazendo Com a Argentina Com o México E toda a América Latina Faz crescer Em todos os cidadãos A falta de confiança do trabalho Do governo Nas pessoas E no futuro da nação Esta é a verdade Sobre o plano real Meu nome é Néas O que eu estou fazendo É ópera A razão De uma falta de confiança do trabalho De uma falta de confiança do trabalho O primeiro O primeiro Eu estou fazendo O que eu estou fazendo A razão